Oi pessoal, que é a paz do Senhorinho de Vá. Eu sou a Tia Vanessa, sou da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém, aqui na cidade de Osasco, São Paulo. E olha só, estamos no momento da Escola Bíblica Dominical e estamos iniciando um novo trimestre, o segundo trimestre de 2021. E nesse novo trimestre, nos próximos três meses, estaremos aprendendo uma nova revista, a revista do Maternal pela Editora CPAD, que tem como tema Vamos orar? Isso mesmo! E a lição de hoje é a lição de número um, que tem como título, Quando eu oro, Papai do Céu me ajuda! Sabe, crianças? É, o nosso Deus, Ele está sempre, sempre pronto a nos ajudar e é somente a gente confiar. E o para guardar no coração está escrito, sabe aonde? Aqui, dentro da Bíblia, que é a Palavra de Deus. E tudo o que está escrito aqui é verdadeiro, está escrito no livro de Salmos 145 e o verso 18, que diz assim, ó Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda. Salmos 145 e o verso 18. Agora, vamos falar junto com a tia Vanessa? Vamos lá? Ele está perto Ele está perto De todos os que pedem De todos os que pedem A sua ajuda A sua ajuda Salmos 145 Salmos 145 Verso 18 Verso 18 Amém Muito bem, que lindo, crianças! Sabe, nesses próximos três meses Estaremos aprendendo muitas, muitas histórias da Bíblia Sobre a oração Pessoas que oraram, confiaram e creram no nosso Senhor E Ele, ó, nos respondeu Talvez esteja acontecendo isso aí com você Talvez você esteja falando Orando para o Papai do Céu Pedindo algo para Ele Mas, ó, o nosso Deus Ele, ó, responde Talvez seja sim Talvez seja não Que talvez o que você esteja pedindo não é bom E talvez seja Espere É, nós temos que confiar E acreditar Que o Papai do Céu Ele está sempre perto É, perto de mim e de você Principalmente quando pedimos E é exatamente o que aconteceu com a história que nós vamos contar hoje Que sabe onde está? Está escrito lá em Gênesis, capítulo 24, bem no início Do versículo 12 até o versículo 14 Isso mesmo Sabe, crianças? Abraão Abraão já estava, ó, bem velhinho E ele estava muito preocupado com o Isaac Porque ele ainda não tinha se casado É E Abraão Não Não queria que ele se casasse Com uma daquelas mulheres daquele lugar onde eles moravam Porque eram mulheres muito ruins Pessoas muito malvadas Desobedientes Vocês sabiam Que Abraão Era um homem muito obediente? E Deus O amava por isso? Isso mesmo, crianças Deus Ele ama A todos Que são Obedientes a ele E vocês? Vocês São obedientes? Ah Então Abraão Muito preocupado Chamou um dos seus servos O servo que ele mais desconfiava Que trabalhava com ele há muito, muito tempo E disse Você Tem que me prometer Você irá Encontrar uma esposa Para o meu filho Isaac Mas, ó Não será nenhuma dessas mulheres daqui Você irá para longe Longe Irá encontrar uma mulher Uma esposa Lá no meio da minha Parentela Isso mesmo Aonde eu nasci Então Um empregado de Abraão Ficou muito, muito preocupado E disse Mas, e se ela não quiser vir? Não é melhor Eu levar o Isaac Junto? Hum Abraão Deu uma ordem Disse Não Isaac Não irá Para aquele local Isaac Irá Ficar aqui Porque aqui É onde estão As promessas dele Lá Você irá Encontrar uma moça Mas se ela não quiser vir? Tudo bem Ela pode ficar lá Mas Isaac Não irá Sair daqui Então Lá saiu Um empregado Tia Abraão Saiu com uma comitiva E levou muitas joias Muitas pulseiras de ouro Muitas moedas Muitas coisas valiosas Presentes E levou Sabe o quê? Dez Gente Dez camelos Vamos ajudar A tia A contar Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Gente Dez camelos Isso Isso mesmo Mas Eles já estavam andando Ó Há tanto Tanto Tempo E eles estavam Cansados E Estava ó Um calor Um sol Que O empregado De Abraão Avistou Um poço E disse Vamos ficar um pouco Aqui Mas o empregado Ele estava Muito preocupado E aí Ele Encostou Perto De uma Pedra E sabe O que ele Fez Ele fez Algo Muito Muito Especial Ele Juntou As mãozinhas Abaixou A cabeça Fechou Os olhinhos Perto 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 Do poço E se Ela Disser Que dará Água A mim E a Todos Meus Camelos Vou Entender Que essa É a moça Que o senhor Que o senhor Preparou E escolheu Gente Antes mesmo De ele terminar A oração Ele avistou Uma moça Uma moça Muito linda Muito formosa Chegando perto Do poço Para retirar A água Então O empregado De Abraão Chegou perto Daí E disse Poderia Me dar Um pouquinho De água Ah E aí Ela disse Claro Eu vou Te dar Um pouco De água E deu E ela disse Assim E quando você Terminar Eu darei Água A todos Os seus Camelos Sabe Crianças Naquela época É Existia Camelos Mas hoje Vocês já viram Um camelo Por aqui Não Naquela época Existia Bastante Camelos Eles andavam E chamavam Os camelos Era Mas é difícil Encontrar Não é É Mas vocês sabiam Que Quando aquela Moça Terminou De dar água Para os Dez Camelos Foi exatamente Que a oração Que o empregado Fez a Deus Ele Percebeu Que Aconteceu Exatamente O que ele Havia pedido Em oração A Deus Sabe Crianças Papai do céu Ouviu A oração E respondeu Na mesma Hora Escolhendo Uma boa Moça É Rebeca Para se casar Com Isaac Papai do céu Ajudou No momento Em que O empregado Mais precisava Isso mesmo E o papai do céu Ele quer Ele quer Também Te ajudar Você Sempre que você Precisar Basta Somente Sabe Orar Vamos agora Ouvir Um lindo louvor O telefone do céu É a oração O telefone do céu É o joelho do chão Diz que uma vez Alô Ou duas Ou três E se não atender E se não atender Diz que outra vez O telefone do céu O telefone do céu É a oração O telefone do céu É o joelho do chão Diz que uma vez Alô Ou duas Ou três Alô Jesus E se não atender E se não atender Diz que outra vez Que louvor lindo Não foi, crianças? Então O desafio dessa semana Sabe qual será? Hum Vocês vão pedir pra mamãe Ou pro papai Tirar uma foto sua É De como nós temos que orar? Como? Isso mesmo Aí na foto Você pode pôr os pés juntinho Cruzar os dedinhos Abaixar a cabeça Aí ó Fechar os olhinhos Em oração Isso Muito bem Aí Tire uma foto E posta aqui No nosso grupo Ou mandar pra tia Tá bom? Ensinando Outras crianças E até ó Adultos De como nós temos que Orar Combinado? Sabe, crianças? Espero que vocês Tenham gostado da aula de hoje E nós estaremos Encerrando A nossa aula Com uma linda oração Como que é mesmo? Junte as mãozinhas Cruze os dedinhos Abaixe a cabeça E feche os olhinhos Em oração Papai do céu Muito obrigado Porque hoje Aprendi que o Senhor Ouve as nossas orações E nos ajuda Quando precisamos E nesse momento Estamos precisando muito Muito da tua ajuda Senhor Venha entrar nos lares Venha entrar com a tua cura Abrir as portas Venha Jesus E pedir todo o mal Sobre essa família Senhor Nós te pedimos Que o Senhor Vá até os hospitais As UTIs Que estão os teus filhos Naqueles lugares Pai Venha com a tua cura Venha repreender Todo o vírus Toda a Covid E nós Confiamos E cremos Que o Senhor Irá nos responder O Senhor Irá Trazer a bênção A resposta Irá nos ajudar Como o Senhor fez Lá com o empregado De Abraão Nós confiamos E acreditamos em ti Em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe A sua vida Que Deus Proteja A sua família Com o teu sangue E Até A próxima aula Tchau 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 Tchau